Até o final desse vídeo aqui, eu vou te dar oito motivos pelos quais você deveria treinar todos os seus músculos todos os dias se você é iniciante e treina em casa. Olá, eu sou o Daniel Cunha, entusiasta de treinos com peso corporal e também criador do método soviético de treinamento. E aqui nesse vídeo eu vou te dar motivos plausíveis para você aplicar hoje o método de treino full body todos os dias, ou seja, treinar o corpo inteiro todos os dias sem descanso. Mas antes de continuar para o conteúdo desse vídeo, eu quero que você clique no botão de gostei e também compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na sua família, com seus amigos. Quando você clica no botão de gostei aqui embaixo, o YouTube entende que o meu canal é bom, que esse conteúdo é relevante e ele recomenda os meus vídeos para as pessoas que ainda não me conhecem. Então fazendo isso, você me ajuda muito a divulgar o canal e os vídeos e é de graça. A primeira coisa que acontece quando a gente resolve fazer o mesmo treino dos mesmos músculos todos os dias, é uma melhora na nossa conexão mente-músculo. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, é aquela conexão que você tem quando você está treinando e você consegue sentir exatamente o músculo que você está trabalhando. Existem muitas pessoas que estão treinando costas, mas não sentem as costas. A pessoa treina glúteo, não sente o glúteo. E isso acontece porque essas pessoas não têm conexão mente-músculo. Então quanto mais você pratica um exercício, maior vai ser a sua capacidade de sentir o músculo que está sendo trabalhado dentro desse movimento. Então treinar todos os dias aquele mesmo exercício, aquele mesmo músculo, aumenta a sua conexão mente-músculo muito mais rápido do que se você fizesse duas, uma vez na semana aquele treino. Segundo motivo pelo qual você deveria estar fazendo o mesmo treino todos os dias, aprimoramento da técnica. Assim como na opção anterior, se eu treino todos os dias o mesmo movimento, eu vou ficar cada dia melhor naquele movimento. Quanto mais eu faço, por exemplo, uma flexão, barras, agachamentos, melhor a minha técnica fica. Então se eu quiser aprimorar a minha técnica, ter uma técnica perfeita, eu preciso colocar aquele exercício o máximo de vezes durante uma semana. O terceiro motivo é, você pode aumentar a sua força sem sobrecarregar o seu organismo. Quando eu treino todos os dias o mesmo movimento, eu consigo melhorar a minha capacidade de gerar força nesse mesmo exercício. Quanto mais eu treino o exercício, mais força eu tenho nesse mesmo movimento. Óbvio, eu não vou fazer mil repetições, 30 mil quilos no exercício que eu estou fazendo. Eu não posso lesionar, fazer micro lesões no meu músculo, igual eu faria se eu estivesse treinando esse músculo duas ou uma vez na semana. É claro que o treino tem que ser muito mais leve durante esses dias que eu estou treinando. Afinal, eu vou fazer o mesmo treino no próximo dia, e no próximo dia, e no próximo dia. Se eu fizer todos os dias uma intensidade absurda, destruir meu músculo no treino, é claro que vai dar ruim. Eu tenho que pensar de forma com bom senso, eu não posso sair destruindo meu músculo fazendo exercício igual um animal. Treinar igual um animal não é o que vai te dar resultado. O quarto motivo pelo qual eu deveria treinar todos os dias o mesmo músculo é aumento da resistência. Você não concorda comigo que quanto mais eu faço um exercício, mais resistente eu fico naquele movimento? Quanto mais eu pratico barras, mais barras eu consigo fazer. Ou seja, mais repetições eu consigo fazer, mais resistente eu estou naquele movimento. Então, por que fazer apenas uma ou duas vezes na semana se eu posso fazer todos os dias? Quinto motivo. É muito fácil integrar esse sistema de treinamento na minha rotina. Se eu sou uma pessoa muito ocupada, eu trabalho, eu faço faculdade, eu moro longe do meu trabalho, longe da minha faculdade, longe da minha igreja, eu preciso ter um treino que seja rápido, fácil e eu já sei o que eu vou fazer naquele dia. E a melhor forma de treinar assim é um treino fubar, um treino corpo inteiro todos os dias. E por que é um sistema melhor para quem tem pouco tempo? Porque eu consigo fazer um treino em circuito, ou seja, faço um exercício, sem descanso eu passo para o próximo, sem descanso eu passo para o próximo e assim por diante. É um sistema que funciona muito bem, é comprovado cientificamente que ele dá tanto resultado quanto o sistema tradicional de treinamento. E eu economizo muito o tempo do meu treino. Afinal, boa parte de um treino convencional a gente passa descansando. E dentro de um sistema de treinamento desse, eu não tenho descanso basicamente. É claro, eu vou mexer muito com o meu sistema cardiovascular, vou ficar muito ofegante, vou ficar muito cansado. Mas só nos primeiros dias, conforme o tempo for passando, eu vou acostumando com essa carga cardiovascular e eu consigo manter uma intensidade muito grande no treino, sem passar mal, sem desmaiar, sem vomitar. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho pouco tempo para treinar, 20 minutos, 15 minutos por dia, esse é o melhor método que existe. O sétimo motivo é, eu vou desenvolver o hábito de treinar. Tem muita gente que tem essa dificuldade de manter o hábito de treino. Eu mesmo já tive muito esse problema. Eu começava a treinar, fazia duas, três semanas e parava. Simplesmente porque eu não tinha o hábito de fazer todos os dias, ficava muito dolorido, treinava de forma muito forte durante um dia, não conseguia voltar na outra semana. E uma das melhores formas de desenvolver o hábito de treinar é simplesmente fazer uma coisa simples e fácil todos os dias, ao invés de fazer o difícil e complicado poucas vezes na semana. Então, se eu quero desenvolver o hábito de treinar, ser uma pessoa mais saudável, sem muitas complicações, isso aqui vai servir muito bem. Oitava coisa, a melhoria na minha motivação e na minha consistência. Assim como no tópico anterior que eu acabei de falar, fazer o treino todos os dias de forma rápida, descomplicada, vai me fazer ver progresso tanto na minha consistência, ou seja, eu vou fazer todos os dias, eu vou ficar feliz porque eu estou fazendo todos os dias e vou ficar mais motivado porque eu estou olhando no espelho vendo mudanças físicas, mudanças estéticas e mudanças no meu sistema cardiovascular, na minha força. Quer uma coisa melhor do que você ver progressão todas as vezes que você vai treinar? Não existe coisa melhor do que isso, não existe coisa mais motivadora do que ver o progresso do seu esforço, do seu trabalho. E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, eu não posso simplesmente chegar nesse tipo de treino e fazer um treino muito fadigante, treinos até a falha, de falha absurda, porque isso vai prejudicar o meu treino durante a semana, isso vai fazer com que eu me lesione, com que eu me machuque. Então, para poder fazer esse tipo de treino, eu tenho que ter bom senso, eu tenho que saber que o meu músculo, ele precisa se recuperar para o treino de amanhã. Então, eu não posso dar a mesma intensidade nesse tipo de treino que eu daria num treino ABC duas vezes, um treino que eu faço uma vez só na semana. Então, vale muito a pena monitorar o meu corpo, monitorar se eu estou sentindo muita dor muscular após o treino, monitorar se eu estou sentindo uma fadiga muito grande. Se eu estiver sentindo tudo isso, eu preciso abaixar a intensidade, o volume desse treino. E é muito importante não manter os mesmos exercícios sempre. É bom dar uma variada nos exercícios. Eu faço um mês, um treino, no próximo mês eu tenho que trocar para o meu músculo não acostumar com aquele estímulo. Afinal de contas, para quem treina em casa, é muito difícil de progredir de carga, porque nós não treinamos com carga. Então, quanto mais eu puder variar os movimentos para o mesmo grupo muscular, melhor. E se você ainda não conhece exercícios absurdos, exercícios excelentes para cada músculo do corpo, eu vou te dar uma lista com 3 mil exercícios que você pode fazer, pode colocar na sua rotina de treinos em casa, na academia, no parque, com equipamentos, sem equipamentos, com pesos, sem pesos. Você consegue adquirir um pacote com mais de 3 mil vídeos de exercícios diferentes para cada músculo do corpo, aqui no link que está na descrição desse vídeo. Esse pacote conta com uma série de exercícios em vídeos, mas também tem rotinas ABC duas vezes, rotinas full body, ou seja, corpo inteiro, rotinas de puxar e empurrar, várias formas de treinamento. Eu deixei prontos lá nesse pacote com mais de 3 mil vídeos. E caso você não goste, caso você ache que não é para você, você também tem a opção de pedir o seu reembolso em até 7 dias, a partir do dia que você comprou. Então, não tem risco. É simplesmente você comprar, olhar o treino, olhar a rotina, olhar os exercícios que tem para cada músculo do corpo. Então, clica no link da descrição do vídeo, adquire esse pacote. Se você gostou aqui, clique no botão de gostei, compartilhe esse vídeo com as pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, e me segue no Instagram, arroba Cunhove, para você poder ter acesso a conteúdos totalmente diferentes do que eu posto aqui no YouTube. É isso aí, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho